Música Só aqui na BR277 o Paulinho já está no mercado há quase 20 anos. Exatamente, esse ano faz 20 anos de Autolins, mais de 10 mil clientes. E começou hoje o maior feirão de caminhonetes do Brasil. Mais de 300 ofertas. Comprou no ato, você roda aquela roleta lá e ganha prêmios incríveis. iPad, kit multimídia, transferência, televisão, é um monte de coisa gente. É só você acessar autolins.com, vem pra cá, plantão, final de semana você encontra raridades. F-250, 2008, a partir de 79,900. E utilitário? Essa Master 2012, zero quilômetro, teto alto e longo, a partir de 78,900. Quer uma Silverado? Tem. Olha aqui, olha o que eu preparei de utilitários aqui também. Saveiro 2011, Montana 2010, Montana 2006, pra você escolher. É mais de 300 opções e não vou perder negócio. Corre pra cá, quer vender? Vem pra cá, quer trocar? Vem pra cá, quer baixar a parcela? Vem pra cá. Quer aumentar a parcela? Vem pra cá também. Autolins.com, aqui tem. Tem com certeza pra você.